O sorocabano Lucas Villela, de 18 anos, foi convidado a participar de testes da fórmula Renault, na França, entre os dias 23 e 28 deste mês. É o sorocabano quem explica as diferenças deste carro com o da Sprint Series, a categoria na qual ele compete no Brasil. Bom, basicamente é o peso do carro, a diferença no carro, em que o piloto não está protegido dentro de um carro, ele tem a cabeça fora do carro, as rodas do carro são, como colocar assim, desprotegidas, são abertas, formando um pouco mais rápido. Mesmo sendo menos potente, ele é um pouco mais leve. Eu estou me preparando para fazer um bom teste e avaliar as possibilidades para o ano que vem, quem sabe correr lá fora. Pela Sprint, Lucas Villela ainda tem duas corridas a fazer, em Curitiba e Interlagos, e ainda alimenta o sonho do título. Atualmente, ele está em quinto lugar na classificação. A gente tem chances matemáticas de ser campeão, e vamos dizer que a gente tem uns 20% a 30% de ser campeão, pelo campeonato que está embolado, e já que a última etapa é pontos dobrados, não vai ser fácil. A gente vai ter que realmente ganhar essas quatro corridas, essa rodada luta, e esperar que os nossos concorrentes não pontuem da melhor forma. A gente vai ter que fazer, em Curitiba e Interlagos, e aí vai ter que fazer, em Curitiba e Interlagos, e aí vai ter que fazer, em Curitiba e Interlagos.